A pessoa já está devendo os tubos, não sabe nem por onde começar, ainda vai pagar um profissional para ajudar, não tem dinheiro. Como é que isso é trabalhado? Como é que a gente se paga, né? Não, pois é. É uma ótima pergunta, eu acho que isso acaba que muita gente não procura por conta desse medo, mas assim, a gente acaba encontrando meios de... É tanto desperdício que a gente encontra de dinheiro, é tanta tarifa, é tanta anuidade, é tanto serviço de assinatura que vai assinando que, ah, mas não estava de graça, não estava no período de experiência, não estava... E não está mais. Está ali na fatura do seu cartão. E por inércia a pessoa deixou, né? E por inércia a pessoa deixou. Então, na grande maioria dos casos, a gente encontra meios de se pagar, sim, por conta desse desperdício de dinheiro, e tem vários, assim como eu, e eu sei que tem muitos colegas também, que fazem casos pro bono.